Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje a gente vai estar interessado em saber um pouco de pacotes e páginas de ajuda, que seria o segundo capítulo do nosso curso aqui, o Hands-On Programming VFR. Então vamos começar. Hoje vamos explorar a parte de pacotes. Então, você não é a única pessoa escrevendo funções com R. Muitos professores, programadores, usam a linguagem R para ajudar pessoas a analisar dados, desenhando ferramentas ou funções. Vamos usar o ggplot2 para fazer algumas visualizações. Então você precisará instalar e carregar esse pacote dentro do RStudio. Como é que a gente faz isso? A gente usa o comando install.packets ggplot2. Sempre o seu pacote aqui carregando, instalando, você coloca ele entre aspas, ok? Para funcionar. E também vai funcionar se você estiver logado na internet, ok? Bom, só precisa instalar uma vez, tá? Eu já carreguei esse pacote aqui na minha máquina, já instalei ele aqui, ó. Você vê que vai aparecer aqui para você, ó, a instalação, né? Então você vê aqui que ele vai consultar o CRUN. Ele vai realmente buscar esse pacote e ele vai, ó, fazer a instalação dele aqui. E mostra aqui, ó, colorface, utf8, label, tananã, ggplot2. Tá aqui instalado com sucesso e ele ainda me diz aonde foi instalado, ó. Tá vendo? Então, bem eficiente, né? E aí, a gente instalou esse pacote, mas para a gente carregar ele na nossa máquina para ser usado, né? Para ser trabalhado com ele, a gente tem que usar o library, né? Então a gente usa a função library para carregar qualquer pacote, mesmo em estrutura. Deixo o seu pacote aqui entre aspas para funcionar. A gente vai usar aqui um exemplo. Dentro do ggplot2 existe a função qplot para uma rápida visualização. Vamos fazer um gráfico de dispersão, ok? Lembre-se, a gente cria vetores com a função c. E os números separados por vírgula, tá? Então, o gráfico de dispersão é um conjunto de pontos, cada um plotado de acordo com seus valores x e y. São usualmente usados para visualizar o relacionamento entre duas variáveis. Então, eu vou carregar aqui o x, né? Usei o comando c aqui para carregar um vetor com esses seguintes números aqui listados. E o y vão ser desses números elevados a 3. Então, eu vou carregar eles aqui. Você vê que o valor é armazenado aqui, ó, na minha ambiente global. E aí, eu uso o qplot x e y para ele trazer aqui para mim uma visualização. Então, ó, ele demorou um pouquinho, mas trouxe aqui realmente a coleção de pontos de x e y do meu, da minha função. Bom, a gente pode fazer isso também como histograma, né? O plot também faz histogramas. aqui da minha variável, né? Então, 1, no 2 aqui eu tenho 3 informações, ó. Então, ele foi até o eixo 3. No 3 aqui eu tenho 2 informações de 3. Então, ele foi até o eixo 2, ó, do y, né? Bem interessante. Você pode desenhar uma distribuição aqui com histograma. E existe, né, mais de mil funções dentro do R. E você não precisa se lembrar de todas elas. Você pode perguntar ao R, né? Então, simplesmente a gente pode usar esse comando aqui. A gente pode digitar a nossa função depois de um comando de interrogação. E aí, você, contando isso, ele vai te mostrar aqui, por exemplo, o valor aqui, ó. Por exemplo, deixa eu separar. Pronto, tá certo, é isso mesmo. Ele mostra aqui para a gente os argumentos, né? Os detalhes da função. O método dela. As referências, né? E aqui um exemplo, né? Que você tem da função. Então, por exemplo, a função sample. Você vê que o nosso console aqui vai reproduzindo. Sample takes a sample of specific size from the elements of x using 8 with or without replacement. Então, ela é usada aqui, né? Para fazer números aleatórios, né? Então, aqui, por exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente. Vamos pegar aqui. Vou inserir um novo comando do R. Ok? E vou trazer aqui Isto, né? Então, você vê aqui, ó. Que ele trouxe aqui uma série de nomes aleatórios, né? Então, ó. Cifre, vc. Enfim, você pode explorar aqui diversos estudos das funções usando esse comando. Ok, pessoal? Bom, esse vídeo é bem curtido, bem rápido. Para falar mesmo, realmente, de pacotes e páginas de ajuda. Então, espero que você tenha gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.